Nesse vídeo especial do Paredão da Treta, vamos estar falando especialmente de quem, olha lá, quem lembra? Vamos estar falando da protagonista das tretas, minha gente, a Dino Ortega, que fez o papel da Vandinha, minha gente, é treta, Paredão, falou demais! Vamos estar vendo aí, que roda a vinheta! Estamos de volta, minha gente, é o canal das tretas, é o canal do Guga, você é o anfitrião das tretas, é o Guga, se você não é inscrito aí, cola com a gente, vem de treta, minha gente! E o que tá pegando agora? O que tá pegando agora, né, quem lembra aí do sucesso aí estrondoso aí da série aí, da Vandinha, da Dino Ortega aí, da Netflix aí, que atravessou aí, você tá vendo as imagens, você atravessou aí fronteiras e tá dando o que falar, minha gente, a Dino Ortega aí, deu aí várias declarações aí, que diz aí que não tava muito feliz. A menina é nova, a menina aí, tem aí, aproximadamente, se eu não me engano, 20 anos aí, e tá andando aí, falando demais, minha gente! A Dino Ortega aí desabafou aí, a respeito aí de inseguranças, né, inseguranças aí, né, mudava falas aí, batia de frente aí, com os diretores aí, com os produtores aí, e ela andou aí, né, falando demais aí, e o produtor da Vandinha aí criticou aí a postura aí da atriz aí, pode ter comprometido aí a série, a segunda parte aí da série aí da Vandinha aí, que tava praticamente aí, tá praticamente aí confirmada aí no Netflix aí, na Netflix, que é a Netflix aí, própria já, né, colocou um vídeo aí rolando aí, que vai ter a segunda parte aí, que que cê acha, minha gente? Cê acha aí, porque a Vandinha aí, a Dino Ortega aí falou demais aí, eles podem aí, ó, meter, ó, cancelar aí, trocar aí, a Dino Ortega, a protagonista aí, é o que tá pegando, minha gente, é as tretas aí do momento aí, né, Vandinha aí andou falando demais aí, a Dino Ortega andou falando demais aí, então, deixe as suas conclusões aí, é a treta que tá pegando, minha gente, é o canal do Guga, se você não é inscrito aí, cola com a gente, vem de paredão!